Aqui na capital paulista, o ex-prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, foi internado com Covid-19 nesta terça-feira. Beatriz Manfredini, qual é o estado de saúde atual de Kassab? Kassab passa bem, Adriana. O presidente do PSD e ex-prefeito de São Paulo, ele sentiu os primeiros sintomas de Covid-19 agora na segunda-feira, dia 17, enquanto corria na esteira, de acordo com a assessoria. Assim que ele sentiu esses primeiros sintomas, ele resolveu então sair de casa e aí deu entrada aqui no Hospital Sírio-Libanês no mesmo dia. O hospital fica aqui na região central de São Paulo. Por lá, ao longo de toda segunda-feira, ele passou por exames para ver como é que ele estava e fez o teste de Covid-19, que saiu só ali na noite, já na madrugada de segunda para terça. Esse teste, então, deu positivo para a Covid-19 e aí ele decidiu que ficaria, então, internado mesmo no Hospital Sírio-Libanês durante todo esse tratamento, esse período de isolamento para a Covid-19. O que diz a assessoria dele, em nota, é que ele está o dia todo no quarto, está sendo acompanhado pela equipe médica, e que ele está bem disposto e vai cumprir o isolamento, então, ao longo dos próximos dias. A gente não sabe, ao certo, quanto tempo Gilberto Kassab vai ficar internado no Hospital Sírio-Libanês. Isso porque agora essa política de isolamento, inclusive, mudou recentemente, né? Foi alterada pelo Ministério da Saúde aqui, a Prefeitura de São Paulo está seguindo. Então, a gente tem três tipos de isolamento, de cinco dias, de sete dias e também de dez dias, a depender da situação do paciente, dos sintomas que ele tem ou não, né? E dos testes positivos ou negativos. Então, a princípio, ele fica pelo menos cinco dias no Sírio-Libanês, mas ele tem bom estado de saúde e tem sintomas leves, de acordo com a assessoria de imprensa. Ele fez, então, esse teste agora na segunda-feira, deve repetir o teste se não tiver sintomas no quinto dia ali dessa internação. A gente lembra que Gilberto Kassab, ele tem o esquema vacinal completo. Ele já tomou duas doses e também a dose de reforço há mais ou menos um mês, Adriana.